Está sendo realizada aqui na cidade de Coromandel pela Casa da Amizade do Rotary Clube do município a sexta campanha de arrecadação de materiais escolares e também de uniformes escolares para o ano letivo de 2022. Esses itens poderão ser arrecadados até o final do mês de janeiro do ano que vem e para passar para a gente mais informações sobre essa campanha de arrecadação destes itens eu converso neste momento com a Cláudia Malheiros, atual presidente da Casa da Amizade de Coromandel. Então, Clarice, já é a sexta campanha que a gente vem ver que está realmente beneficiando tantas famílias carentes que necessitam, que às vezes não tem um grande número de filhos e não conseguem realmente no início do ano suprir com aquelas necessidades de material escolar, de uniforme novo. A gente sabe que realmente o início do ano é um gasto muito grande. Então a gente vem beneficiando já várias famílias graças à ação da população que realmente abraça a causa que é a Casa da Amizade. E neste ano vocês continuam arrecadando aí materiais escolares e também uniformes escolares. Podem ser novos, podem ser usados, tem alguma exigência aí de tamanho, de quantidade? Como é que é feito aí esse protocolo de vocês para essas doações? Não, Clarice, qualquer doação é muito bem-vinda, desde que esteja propício para o uso. Então não pode estar rasgada, mas pode ser tanto novo quanto usado. Pode ser mochila, bolsinha de colocar lápis, lápis de cor, lápis de escrever, cadernos, régua, tudo realmente que vem ali na lista de material escolar. E essas doações vão ser feitas até quando aqui na cidade de Coromandel? Será feita até o dia 30 de janeiro, porque em fevereiro a gente já se inicia as aulas, então a gente já quer entregar esses kits para as escolas. Vocês estão aproveitando aí e deixando diversos pontos de arrecadação pela cidade, né? Tem caixas aí catalogadas que o pessoal pode contribuir. Quais são esses principais pontos aí de arrecadação até o finzinho do mês de janeiro? Nós deixamos as caixas para doação em diversas escolas, em comércios e também em papelarias. Então a gente pede aí realmente a contribuição e a ajuda da população para concretizar mais esse projeto.